Então tá Todo dia antes de dormir Eu pensava em nós dois Não estava nem aí Para o antes e o depois Eu pensava em sair Pra dançar um dois a dois Sair pra se divertir Animar o nosso amor Mas parece que não foi o suficiente Nosso amor estava ficando doente Então tá Se não quero mais eu não posso impedir Já fiz de tudo, não tô nem aí Pra minha vida já pode sumir Então tá Por mais que doa tenho o que dizer Se quer assim é assim que vai ser Não quero mais nem pensar em você Todo dia antes de dormir Eu pensava em nós dois Não estava nem aí Para o antes e o depois Eu pensava em sair Pra dançar um dois a dois Sair pra se divertir Animar o nosso amor Mas parece que não foi o suficiente Nosso amor estava ficando doente Então tá Então tá Se não quero mais eu não posso impedir Já fiz de tudo, não tô nem aí Pra minha vida já pode sumir Então tá Por mais que doa tenho o que dizer Se quer assim é assim que vai ser Não quero mais nem pensar em você Então tá Se não quero mais eu não posso impedir Já fiz de tudo, não tô nem aí Da minha vida já pode sumir Então tá Por mais que doa tenho o que dizer Se quer assim é assim que vai ser Não quero mais nem pensar em você Suma da minha vida Suma da minha vida Então tá Então tá